Plutaria Plutaria Vai Começar Ei Ei Bicita Ei Bicita Ei Bicita Ei Bicita Ela trava a Bicita Ela trava a Bicita Na boca da Bicita Quando eu bota a Bicita pra fora Ela fica sorrindo a sua Ela quer o peru do magrinho Não quer o peru do coroa Quando eu bota a Bicita pra fora Ela fica sorrindo a sua Ela quer o peru do magrinho, não quer o peru do curu Sou o DJ Jack que te chamou Novinha, safadinha, pode, pode vir com essa daqui Eu fiz pra tu, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru, já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Escorrega, escorrega, escorrega em cima do peru Escorrega, escorrega, escorrega em cima do peru Aí, sem te tartariam que pode, já Toca, 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 toca Por Alright, agora ficou fiável, minha Puta, 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 que pariu Vai, qua, vai começar Vai, qua, vai começar Putaria, 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 putaria Putaria, putaria, putaria Vai, vai começar Ei, ei, você tá homocida, vem, você não, repre Ei, ei, você tá homocida, vem, você não, repre Ela trava a bicita na boca da pica,ota Ela trava a bicita na boca da pica,ota Ela trava a bicita na boca da bica,ota Quando eu boto a pica pra fora, ela fica sorrindo Ela quer o piru do magrinho, não quer o piru do coroa Quando eu boto a pica pra fora, ela fica sorrindo Ela quer o piru do magrinho, não quer o piru do coroa O DJ Jack te chamou Novinha, sabadinha, pode, pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu piru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu piru Já passei um pouquinho de óleo, pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu piru Escorrega, escorrega, escorrega em cima do piru Escorrega, escorrega, escorrega em cima do piru E aí E aí E aí E aí